Tá pegando o seu braço. Pegando... É... Provando... Levando comidas asiáticas, check! Chamou uma convidada aqui hoje no canal. Pode entrar! Uhul! Oi, gente! Gente, pra quem não conhece, a Clara... Ela morou... Tá morando um ano e tantos meses no Canadá. E aí... Em Toronto. E aí ela falou assim, Ah, tô indo duas semanas, levar uns trens pra gente comer, e aí a gente grava. Gente, não é qualquer trem. Trems asiáticos. Comprei, tem um supermercado lá que só vende coisa asiática. Eu falei, por que não comprar umas coisas pra gente provar? Trouxe coisa boa? Não trouxe. Não sabemos, gente. Trouxe um chocolate? Não trouxe. Trouxe o quê? Um negócio que parece um dadinho de tapioca de arroz. Olha que é apimentado. Isso aqui é um kitkat de matcha. Não é matcha, é matcha. Matcha, gente. Pelo que eu entendi, matcha é tipo um chá verde. Porque quando falou matcha, eu também achei que fosse chá mate, né? Por que você também? Eu não falei que fosse chá mate. Mentira, falei. A diferença pra mim é a mesma coisa. Mas enfim, vamos começar experimentando. E aí vamos fazer uma competição. Quem conseguir comer mais, mais assim que eu falo, todos engolir e tal. Engolir, tá, gente? Ganha o quê? Vem aí. Surpresa. Surpresa. Então vamos lá. Vamos começar com qual? Qual que você quer começar? Tem isso aqui. Eu acho que a gente pode deixar o picante por último. Como você sabe que é picante esse? Porque tá escrito. Ah, tá. Tá escrito que é picante. É, esse aqui, esse aqui também tá, é picante. O que que é esse aqui? Parece ser uma gota de, sei lá. Gote. Gente, eu não faço ideia de que isso não fica. Nossa, quase que eu te metei. Alguém não usa essa palavra. Eu não faço ideia de que isso não fica essa palavra aqui, ó. Pois bem, ó. Eu vou começar a mostrar todos. Tem esse Kit Kat, que é o negócio lá. Have a break, have a Kit Kat. Tem outros tipos aqui atrás. Será que a Clara só trouxe esse, tadinha? Mas que Deus abençoe ela. Gente, não, tinha um de biscoito de sal. Ficou com Deus. Tem isso aqui, que a cara da pessoa já entrega. Que é muito ruim, muito ruim. A gente tem isso aqui, que não sai na minha cabeça que você quer um dadinho de tapioca com arroz. É tudo colado. Mentira. É colado. A tabela nutricional é colada. Esse aí também. Esse também. Claro, se você tiver, esse aqui também. Meu Deus. Ai, vamos começar logo. Olha esse aqui. Esse aqui parece que é duas embalagens coladas. Gente, olha aqui. Parece que são duas embalagens coladas. Vamos começar. Esse aqui. Tá bom. Gosto de camarão, já não gosto. Tenho alergia. Na verdade, eu não tenho alergia. Eu fingo que eu tenho alergia. Eu conto todo mundo que tem alergia. Vai. Nossa. Você já sentiu o cheiro? Não, não foi. Não, eu soube do cheiro. Nem abri. Ah, não. Não quero, não quero, não quero. Ah, vai ter que ver não, né, gente? Sendo com medo. Gente, é muito forte. Vai, come. Calma, filha. Nossa, gente. Vida, eu fui brulhada. Nossa, tirou teu ovo. Ó, tem uma aparência meio cheetos. E tem umas... Eu acho que isso era até no formatinho de camarão, mas assim, você não percebeu, não? Não. Era pra ser um camarão, mas acho que ficou com Deus. Então vamos. Um, dois, três e... Gente, eu não achei horrível, não. É um gosto de camarão. Você concorda que tem um gosto de camarão? Tem uma pimentinha, você sentiu? Tem no fundo, no fundo. Gente, eu achei bem simpático. Bem, não, bem o fundo. A embalagem, ó, tem um camarãozão. E assim, é porque eu não gosto de camarão, então já fica assim. Eu gosto de ganhar um ponto. Como você não come camarão? Eu não gosto, eu fiz que eu tenho alergia, então todo mundo quer falar assim, Ah, vamos comer camarão, eu falo, nossa, eu tenho alergia. Gente, eu acho que é ok. Não tem água aqui agora, não é? Isso aqui tem água. Nossa, você tomou tudo. Esse é do Gabriel. Não é, não. Tá, vamos pro próximo. Olha que gracinha, gente. Eles vêm assim, ó. Gente, é muito bonitinho, olha. Ó, eu achei bem bonitinho. Eu vou fazer esse aqui, Gabriel. Gabriel, ó. Prova. Ah, não, de novo. Prova, não, sem provar. Você sente alergia com o camarão. É horrível. Eu tenho. Não é horrível. Mas você ia comprar um chips com gosto de camarão? Claro que não, ninguém, né, gente? Ninguém sabe com a ciência. Ah, então agora é esse negocinho aqui. Gente, olha que fofo. Ele é bonitinho. De mate é uma coisa que é muito popular, ó. O Kit Kat é verde! Menino, você achou que fosse o quê? Ué, sei lá. Olha que gracinha do Kit Kat. Que lindo! Você não acha que é meio... Cheio de chocolate branco. Chocolate branco. Cheio de chocolate branco. Toma, toma. Chocolate branco. É um chocolate branco e você sente um gostinho. É gostoso, chocolate branco. Você sente um gostinho do mate no final. Não, mas é muito chocolate branco. Eu não sei o que é mate, não, gente. Vê, um gostinho de chá que você sente no final. Repara. Eu tô com gosto de camarão no final. Gosto de camarão no final. Bebe água. É, então dois a dois, né? Porque ninguém desistiu ainda. Você tá até comendo mais. Eu também comi o meu. Não, eu comi não. Vamos pro terceiro item e penúltimo. Não, tem o extra, né? Que extra vai ser em vídeo? Claro, né? Tá. Você quer usar... Tá, vamos usar esse. Tá, esse aqui vai ser o próximo. Mostrando a embalagem de novo. Tá tudo escrito em... Você quer japonês, chinês? O que que é isso? Eu não sei. Tá. A mulher tá com uma cara horrível. Plum candy. Eu acho que tu é ameixa, gente. Se não for, agora é. Tá, vamos abrir, então. Posso experimentar, mas eu não gosto de coisa apimentada. Por quê? Por quê? Pra que que precisa? Tem necessidade? Não tem. Ai, que lindo! Gente, mas dá um pouco de medo. Um negócio preto escrito, não sei o quê. E aqui atrás, um chaneiro, chaneiro. Vamos abrir. Achei bem bonitinho. Cheiro de absolutamente nada. E não... Cheiro de ameixa. Eu nunca comi ameixa. Eu acho que não enquanto eu não vou abrir. Eu acho que não enquanto... Acho que minha mãe deve ter me dado quando era criança. Mais três e... Nossa! Nossa, que horrível! Ai, tá! Quase aí o... Ai, só desceu? Ai, já tá aqui ainda. Tô arrepiando. Você vai engolir? Vamos. Pera aí, então. Nossa, tem necessidade nenhuma. Tem uma bala estreita no mundo. Mentira. Ai, gente, você é tão horrível. Engoliu? Não der, também. A minha cabeça, a penúltima vai ser a pimenta. Olha aqui, ó. Não sei, gente. Esse hot, essa pessoa segurando essa pimenta. Necessidade de tapioca de arroz. Então, ó, a gente tá empatado. Nossa, gincana que eu mesmo criei. Nós vamos desempatar, acho que são no bônus. Biscoito que tem esse cheiro. Ó, sabe... É um dadinho de miojo. Sabe o que é ruim? É porque pelo menos esses aqui, eles vêm embalados. Então, você vê que... Ah, isso aqui vem aberto. Mano, é um brigadeiro, uma mistura de um brigadeiro com não sei o que de miojo. É um miojo daí. Peraí, tua roupa. A bala de abejo. O de hoje. Vamos meter. Vamos meter. 3, 2, 1 e... Tá tendo. Tá começando... Já ia falar, prometeram tudo, não entregaram nada. Engolir? Engolir. Gente, eu não achei totalmente ruim. É porque você não tá esperando não, idiota. Tem que esperar um negócio... Já tem que engolir? Então, antes de começar a apimentar, você já tá engolindo, tem que deixar um pouco na língua. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Só deixou na língua. Aí, ó. Não tem leite aqui em casa. Gente. Por favor, trazem no... Depois, você vai ver, gente. Olha, eu não achei que tá apimentado. O que a gente ainda vai trazer pior. Ah, fica com Deus, namoro. O que a gente vai trazer pior. Tranquilo. Tranquilo. Último. Último já tá até aberto. Gente. Nossa, tá apimentado muito. Não sei se vocês conhecem aqueles feijões do Harry Potter. É tipo isso. Só que esse é só pimenta. É, porque os feijões do Harry Potter tem um que tem gosto de vômito. É, mas esse é só pimenta. Aí tem o quê? Uma, duas, cinco tipos de pimenta. Ah, gente. Tá escrito aqui, ó. Siricacha, o jalapeno, que é a mais comum, a Cayenne, o Ebra Maneiro e o Caroline Raspar. Então, eu acho assim. Como a gente já tá empatado, eu acho justo a gente pegar de cara a pior. Tá, você... Você não acha? Como que você vai escolher daí? É essa daqui, ó. Com pintinho, umas pintinhas pretas. Ah, é essa? É. Mano, olha isso aqui. É um feijãozinho vermelho, todo com... Ai! Tá parecendo a Daddybug. Não, não é essa. Você não acha? Olha aqui. Não, não é. Você não vem me dar uma... Olha aqui. Ai, é. Só que você vai ficar com essa. Você sabe que é igual, né? Não vai, no três. Pera, deixa eu dar uma guarda. Brindar, brindar e no três a gente... Ó, o combinado é, tem que engolir. Três, dois, um... Drindron! Morre. Tem que morder. Morre. E se eu engolir assim? Tem que morder. Juro pra você. É o problema da minha vida, Juro. Vem, piora. Piora com a água. Desisto. Então, gente, juro. Não faça, eu tô te falando, não adianta. Me dá um risquete. Vem cá. Mano, eu tô chorando. Vem. Abre. Vem, é o canto da língua assim, não é? Não, não, não. Você tá dando paz de canta. Você chorou, né? A cara ganhou o desafio. O prêmio, velho, é nem... Calma. Eu passei isso tudo pra nada. O prêmio vai ser... Eu vou te fazer um pico com 500 reais. Cadê? É no celular, né, Felipe? Então é isso. Se vocês quiserem parte 2, deixem muito like. Sigam lá, Clara. As redes sociais vão estar aqui na descrição. Bom, gente, vocês verem a vida no Canadá. Posso comprar mais coisa. Aí o Thiago vai lá me visitar. Nossa. Gente, foi isso, tá? Gente, fica com Deus. Se você não se inscreveu, deixa o seu like aqui. Nossa. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.